Olá, está no ar o Destaques da Semana. A partir de agora você vai acompanhar um resumo do que foi notícia no Estado e aqui na Assembleia Legislativa. Confira os principais assuntos desta edição. Avança a tramitação da medida provisória que pode reduzir o preço do etanol. Aprovado em plenário, parceria de 15 anos para o uso da mão de obra de presos no Estado. Novo edital do programa Reviver é lançado na Comissão de Prevenção e Combate às Drogas. E ainda, Conecta Agro SC, programa reserva 100 milhões de reais para a cobertura de internet no campo. Estas e outras informações você acompanha a partir de agora nos Destaques da Semana. Fique com a gente. Os deputados aprovaram em plenário a medida provisória que concede crédito presumido do ICMS para as distribuidoras catarinenses de etanol hidratado combustível. Confira os detalhes na reportagem de Maria Helena Salles. Em plenário, os deputados aprovaram a admissibilidade da medida provisória que concede crédito presumido do ICMS para as distribuidoras catarinenses de etanol hidratado combustível. É um incentivo fiscal com o objetivo de diminuir a carga tributária do setor para que o preço ao consumidor final diminua. A MP foi editada pelo governo do Estado há dois meses e agora volta às comissões para tramitação. Em março, uma lei complementar federal reduziu as alíquotas do imposto estadual sobre a gasolina. De acordo com o Poder Executivo, a intenção desta medida provisória é manter o diferencial competitivo do etanol em relação à gasolina, como determinou o STF. O crédito presumido previsto na medida provisória é equivalente a 75% do imposto referente às operações internas tributadas com etanol. São duas medidas provisórias que tramitam na Assembleia Legislativa, a número 255 e a 256. Uma trata da redução da alíquota do ICMS de 25% para 17% das telecomunicações, da energia elétrica e dos combustíveis, de uma forma geral. A exceção do álcool. O do álcool está na outra medida provisória, a 256. As duas estão vencendo e nós estamos tramitando. Já passou na Comissão do Conselho de Justiça sua admissibilidade no plenário e agora, na segunda-feira, em reunião extraordinária, nós vamos fazer a deliberação na Comissão de Finanças e Tributação. Se lá passar e com emenda ou não, vem a plenária ainda no dia seguinte para que seja feita o autógrafo encaminhado ao governador, se for com emenda. Se não for com emenda, vai ser promulgado pelo presidente da Cárdia, deputado Márcio Sopelso. De acordo com a medida provisória, o crédito presumido do ICMS poderá ser aplicado sobre a parcela relativa ao imposto que é retido por substituição tributária em operações internas. O crédito será concedido até 31 de dezembro e o valor repassado às distribuidoras será compensado pela União na forma de auxílio financeiro ao Estado. Falando em combustível, você sabe o que é preciso observar na hora de abastecer o carro ou comprar uma mercadoria por peso? O Inmetro é o órgão estadual responsável pela fiscalização de instrumentos de medição. Confira o trabalho que esses fiscais realizam para garantir a credibilidade dessas ferramentas e as dicas para você conseguir identificar os equipamentos que passaram por esse controle e foram aprovados. Na hora de abastecer o carro, muitos consumidores ficam de olho na bomba de combustível. Sempre observo se está zerada e pessoal, vocês olhem se está zerada sempre. Por quê? Tem medo de ser enganada? Muito medo, porque tem muita fraude por aí, né? O senhor chega a olhar se a bomba está zerada na hora de abastecer? Isso aí sim. Por que o senhor faz questão de olhar? Porque eu posso levar um soco ali, né? Ali eu posso levar um fraude. Tem que ficar de olho. Sim. Mas o consumidor conta com uma garantia a mais na hora de abastecer. O Inmetro é o órgão estadual responsável por exercer as atividades delegadas pelo Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Mais de 10 equipes de fiscais percorrem diariamente os postos de combustíveis de todo o Estado para verificar a exatidão das bombas. A qualidade do produto vendido é analisada pela Agência Nacional do Petróleo. Os fiscais do Inmetro estão de olho no bom funcionamento das bombas. Esta aqui foi aprovada. E aí, está tudo ok? Sim, nessa verificação aqui deu tudo ok. Nós retiramos aqui 20 litros e confere com o que indicou no instrumento com o nosso padrão aqui. Tudo ok. Em Santa Catarina, estão instaladas aproximadamente 20 mil bombas de abastecimento, que são verificadas pelo menos uma vez ao ano. A Marilânia é gerente de metrologia legal do Inmetro e explica o que os fiscais observam. Ele tira os 20 litros da bomba de combustível e coloca na nossa medida padrão e verifica se esse volume entregue apresenta os erros dentro das tolerâncias do Inmetro, que é mais ou menos 100 ml. Além de verificar se a entrega de combustível está correta dentro dos limites admitidos pelo Inmetro, os fiscais se certificam de uma série de outros problemas que podem estar ocorrendo. Pode apresentar vazamento na mangueira, na parte interna da bomba, né? Quando ele abre a tampa ali para verificar a parte interna do instrumento, é justamente isso que ele está buscando. Se existe algum vazamento, a implementação de algum componente estranho. São feitos os testes de comprimento da mangueira, é feito o teste de vazão da bomba de combustível, de 40 ml de entrega do bico de abastecimento, né? Tudo isso ele fez ali durante a verificação, mas passou no teste. Quando a bomba é aprovada, o fiscal cola em local de fácil visualização este selo adesivo, chamado de marca de verificação subsequente, com o ano da próxima verificação. Ou seja, a bomba que está em dia com a fiscalização deve ter um selo informando o ano de 2023. Este posto está, contudo, em dia há vários anos. E para os funcionários, a fiscalização do Inmetro ajuda a manter a credibilidade do estabelecimento. Eu acho muito importante, porque é uma forma de provar para os consumidores, né? Que a gente está trabalhando corretamente, que eles não estão ser alasados, está entrando combustível certinho, né? No carro, no veículo deles. Mas a Marilânia reforça que não custa nada ao consumidor também verificar o bom funcionamento das bombas. No momento do abastecimento, é imprescindível que o consumidor fique atento ao display do instrumento, para verificar se a bomba partiu do zero no momento do abastecimento, né? É importante verificar também se a bomba já apresenta o selo de instrumento aprovado do Inmetro, que é a marca de verificação com o ano, nesse caso, de 2023. Quer dizer que ela foi aprovada no teste do Inmetro. Além das bombas de combustível, o Inmetro também verifica a exatidão de uma série de outros instrumentos, como bafômetros, radares da polícia, medidores de pressão arterial e também as balanças comerciais, que estão em supermercados, padarias, açougues, todos os lugares onde o consumidor compra mercadorias por quilo. E é preciso garantir que ele não seja lesado. No próprio Inmetro, a Marilânia usa uma balança de 15 kg para mostrar como é feito o ensaio de pesagem, que vai apurar se os erros de medição estão dentro dos limites tolerados pelo Inmetro. O erro máximo dessa balança que ela pode apresentar é de 10 graminhas na carga máxima. Portanto, aqui ela está pesando 10 graminhas a menos, mas ela está com o erro dentro dos máximos admissíveis. Nessa situação, a gente verifica também se em todos os cantinhos da balança, ela está pesando regularmente, se ela não apresenta nenhuma divergência de pesagem nos cantos da balança. Nós chamamos esse ensaio de ensaio de excentricidade e aí ela recebe o selinho. Nas balanças mais precisas, que pesam miligramas, também são feitos testes. Neste caso, o peso medido pela indústria pode ser até de metais e pedras preciosas e a fiscalização evita grandes prejuízos ao consumidor. Tanto nas balanças do comércio, quanto nas bombas de combustível, a média de reprovação é próxima a 5%. Parte dessas reprovações geram autos de infração. Agora você já sabe, quando for comprar alguma coisa que precisa ser medida ou pesada de alguma forma, você tem no Inmetro um aliado. Para a sociedade catarinense, a atuação do Inmetro é muito importante porque, se nós imaginarmos esse percentual de 4% a 5% de reprovação, se considerarmos um único instrumento que esteja reprovado na nossa verificação, esse único instrumento pode apresentar um erro de 30%, 40%. Então, para o consumidor, é um dano grande para o bolso. Portanto, a atuação do Inmetro no território catarinense é de suma importância, não só para o consumidor, como para a indústria e comércio no todo. Porque é o Inmetro que vai garantir a justa comercialização e a concorrência leal. E os deputados estaduais aprovaram, na Comissão de Constituição e Justiça, um projeto de lei que pretende simplificar o acesso de estudantes a bolsas de estudo em Santa Catarina. Confira os detalhes na reportagem. Os deputados aprovaram um projeto de lei do deputado José Milton Schaeffer, do PP, que trata das bolsas de estudos concedidas a estudantes do ensino superior. A matéria foi apresentada pelos participantes do programa Parlamento Jovem da Assembleia Legislativa. O escopo do projeto visa tornar menos burocrático, dispensa a apresentação de documentos que já estão na rede de cada cidadão. E alinha também as bolsas do artigo 170, a questão burocrática, com o do ProUni, que é um programa nacional, facilitando com isso a vida do estudante e impedindo que a cada semestre o estudante tenha que estar lá apresentando os mesmos documentos para poder ter direito ao acesso à bolsa estudante e também às bolsas do artigo 170. Outro PL aprovado e com parecer favorável do relator deputado Márcio Machado é de autoria do deputado Bruno Souza. A proposta possibilita o parcelamento do imposto sobre transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, o ITCMD. O PL teve emenda substitutiva global apresentada pelo deputado Milton Obos. Nós temos um volume bastante grande de inadimplência e achamos que esse projeto de lei fará com que muitos devedores possam colocar suas contas em dia com o Estado. O deputado Mauro de Nadal devolveu o pedido de vista de projeto de lei complementar proposto pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina e que teve parecer favorável do relator deputado Milton Obos. O texto aprovado pela CCJ prevê a criação do programa Renda Mínima para os cartórios de registro civil que têm prejuízo econômico. A ideia é garantir que todo o território catarinense seja atendido pelo serviço. A remuneração será equivalente à de diretor-geral do Tribunal de Justiça e tem impacto financeiro de R$ 10,5 milhões, segundo o PLC enviado pelo Poder Judiciário. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou também a continuidade de tramitação da medida provisória do Executivo Estadual, que concede crédito presumido de ICMS para distribuidores de combustíveis no comércio de etanol localizados em território estadual. E você vai ver depois do intervalo, projeto aprovado em plenário amplia o período de parcerias para o uso de mão de obra de presidiários. Em instantes, aqui no Destaques da Semana. E nós abrimos este bloco falando do orçamento do Estado, projeto que permite o pagamento de quase 200 emendas parlamentares impositivas foi aprovado em plenário nesta semana. Os parlamentares aprovaram em plenário o projeto de lei que altera emendas parlamentares impositivas previstas no orçamento deste ano. A matéria é de iniciativa do Poder Executivo e corrige inadequações de ordem técnica que impediram o pagamento de aproximadamente 180 emendas dos deputados. O projeto também incluiu no texto outras três emendas do deputado Padre Pedro Baldiceira que não puderam ser pagas no ano passado. A matéria passou na Comissão de Finanças pela manhã e à tarde já foi aprovada em plenário para permitir o pagamento das emendas agora em novembro. Deu oportunidade para que os 40 deputados pudessem fazer as modificações necessárias no destino, ou seja, no município para ser destinado o recurso, bem como também o objeto. Foi feito com muita tranquilidade, a Comissão de Finanças trabalhou bastante, a Coordenadoria Estadual do Orçamento também trabalhou bastante, foi finalizado, todos foram contemplados. Agora aprovado no plenário, o presidente vai mandar o autógrafo para o governador para sancionar o projeto de lei e com certeza absoluta, fruto de uma conversa com o presidente que o presidente Soperson já teve com o secretário da Fazenda e o governador, será pago todas as emendas ainda no mês de novembro de 2022. E os deputados aprovaram em plenário um projeto de lei que amplia de 5 para 15 anos o prazo das parcerias entre o Estado e as empresas catarinenses para a utilização de mão de obra remunerada dos presos nas unidades do sistema prisional. Em plenário, os deputados estaduais aprovaram um projeto de lei que amplia de 5 para 15 anos o prazo das parcerias entre o Estado e as empresas para o uso de mão de obra remunerada dos presos nas unidades do sistema prisional. A ampliação do prazo poderá ocorrer desde que no ato da renovação, a empresa interessada apresente certidão de débito negativo. A matéria altera a lei de 2018 que trata da celebração dessas parcerias. O autor da lei e da nova proposta é o deputado Nilson Berlanda. Na justificativa do projeto, ele explica que a intenção é tornar essas parcerias mais atrativas e vantajosas para as empresas. De acordo com o parlamentar, os custos iniciais para a estruturação do negócio são altos e o prazo para obter retorno do capital investido e para a geração de renda é longo. Por isso, a necessidade de contratos mais amplos. De início, o projeto previa a ampliação das parcerias entre Estado e empresas interessadas para 10 anos. Uma emenda do então suplente PP Colasso ampliou para 15 anos. E em reunião da Comissão Permanente de Prevenção e Combate às Drogas, os deputados participaram do lançamento do novo edital do programa Reviver, que acolhe dependentes químicos no Estado. Confira como foi a reunião na reportagem de Gutierrez Baron. O lançamento do novo edital do programa Reviver foi destaque durante reunião da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas. O certame foi apresentado pelo secretário de Estado da Saúde, Aldo Batista Neto, e tem o objetivo de contratar vagas em comunidades terapêuticas que acolhem dependentes químicos. O programa Reviver foi uma proposta do deputado Ismael dos Santos, adotada pelo governo do Estado há quase oito anos, que beneficia comunidades terapêuticas com recursos públicos. O novo edital prevê o aumento do valor pago pelo acolhimento dos atuais R$ 1.000 por vaga para R$ 1.500 para adultos e R$ 2.000 para idosos, gestantes e adolescentes. Cada comunidade terapêutica poderá receber recursos para até 10 vagas. O edital está aberto até 30 de dezembro e a expectativa é de que até 70 comunidades façam a inscrição. Além do incremento de recursos, o secretário da Saúde destacou que o edital deste ano prioriza a capacitação. Uma das principais diferenças que trouxemos, principalmente ouvindo as associações das comunidades terapêuticas, principalmente a comissão da Assembleia Legislativa que trabalha sobre essa área, foi principalmente direcionada à qualificação das comunidades. Então nós estamos falando em licenciamentos necessários, a habilitação e qualificação da própria equipe de direção dessas comunidades. E mesmo assim, lembrando que essa estratégia junto à Secretaria de Saúde, ela traz então a possibilidade de nós qualificarmos ainda mais essas comunidades e ampliamos. Nós temos aí do edital anterior cerca de 50 comunidades inscritas e aguardamos então, de acordo com a Associação das Comunidades, um acesso de mais de 70 comunidades nesse edital. As comunidades terapêuticas que recebem recursos do programa Reviver são fiscalizadas pelo Ministério Público do Estado e também pelo CONEM, o Conselho Estadual de Entorpecentes, colegiado vinculado à Secretaria de Estado da Segurança Pública, constituído por 22 representantes de órgãos públicos e entidades não governamentais. Porém, de acordo com o presidente do CONEM, Fernando Henrique da Silveira, falta estrutura física e pessoal para fazer a fiscalização. Nós precisamos de maior equipe, o corpo funcional, que hoje é feito só por uma funcionária, uma funcionária da Polícia Civil, e nós precisamos também o apoio de todos os secretários de Estado que têm representações no CONEM para que no horário das nossas reuniões a gente tenha a liberação do trabalho e também o apoio para essas nossas ações. Nós também, no nosso CONEM, nós estamos tendo uma dificuldade nesse momento, que nós também perdemos a sala, a sala onde nós executamos o nosso trabalho, lá na Secretaria da Segurança Pública. Ao final da reunião, o presidente da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas e idealizador do programa Reviver, deputado Ismael dos Santos, destacou a importância do programa e também disse que a comissão vai elaborar um documento solicitando providências da Secretaria de Segurança Pública para a melhora da estrutura do CONEM. Essa comissão, inclusive, hoje, então, decide fazer um documento devidamente adequado para que a Secretaria de Segurança Pública possa dar as condições, desde o espaço físico de atendimento aos funcionários, enfim, para que esse pessoal possa estar, ir à rua e fazer a devida fiscalização das comunidades terapêuticas. Então, por tudo isso, foi uma reunião absolutamente produtiva, com a presença de todos os senhores deputados e eu agradeço aqui e temos certeza que, nesse ritmo, nessa toada, nós vamos conseguir dar mais qualidade ainda à política de atendimento ao dependente químico e também de prevenção às drogas no estado de Santa Catarina. E depois do intervalo, o programa Conecta Agro SC reserva 100 milhões de reais para a cobertura de internet no campo. Os detalhes em instantes. A Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa aprovou, em reunião realizada nesta semana, um projeto de lei que proíbe a devolução de animais que sofreram maus tratos dos tutores. Os deputados que fazem parte da Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa aprovaram um projeto de lei que altera o Código Estadual de Proteção aos Animais com o objetivo de proibir que animais apreendidos pelas autoridades, em razão de terem sofrido maus tratos ou zoofilia, sejam devolvidos aos seus tutores. Conforme a proposta de autoria do deputado Márcio Machado, em vez disso, esses animais deverão ser destinados aos municípios que possuem centros de zoonoses ou centros de bem-estar animal, ou para ONGs, santuários ou pessoas físicas, sendo vedado o abate ou a venda. O relator do projeto de lei foi o deputado Fabiano Dalluz. Em tese, o projeto de lei quer dizer que esse animal, quando é recolhido, não pode ser devolvido mais ao mesmo dono, desde que sejam comprovados que foram por maltrato dos animais. Os parlamentares também aprovaram outra proposta de autoria de Márcio Machado para instituir o Dia Estadual Churastei e Jesse. O objetivo é celebrar a amizade entre animais de estimação e seus tutores. A data deverá ser comemorada anualmente no dia 23 de maio, dia do acidente de automóvel que tirou a vida da dupla. O catarinense Jesse Coz e seu cão Churastei, da raça Golden Retriever, viajavam há anos pelo mundo, a bordo de um fusca. Passaram por 17 países antes do acidente fatal nos Estados Unidos e ficaram conhecidos internacionalmente como exemplo de amizade entre animais e humanos. Ainda durante a reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, os deputados aprovaram o projeto de lei, dizendo que fica dispensada a licença ambiental das intervenções destinadas à conservação, manutenção, pavimentação, restauração e revitalização de estradas vicinais no estado de Santa Catarina, desde que não haja supressão de vegetação, intervenção em áreas de preservação permanente, em unidades de conservação, áreas de proteção de mananciais ou intervenções em corpos d'água. De autoria do deputado Mauro de Nadal, a proposta teve como relator o deputado Fabiano da Luz. Mas justamente da agilidade na recuperação das rodovias em Santa Catarina, porque o que está acontecendo hoje é que muitas vezes o governo do estado licita uma recuperação de uma rodovia já existente, mas no momento de começar a obra ela demora, porque tem que retirar mais uma vez a licença ambiental de uma obra que já existe, que só vai ser feita a recuperação dela. E o projeto de lei quer dizer que se essa recuperação da rodovia não for uma ampliação, não vai remover novos materiais, não vai derrubar árvores ou não vai ser uma nova rodovia, e sim apenas uma recuperação daquela via já existente, que seja simplificado a licença ambiental para que se dê agilidade na obra de recuperação. Por determinação da Secretaria da Fazenda Estadual, a partir de julho do ano que vem, os produtores rurais devem adotar a nota fiscal eletrônica, mas a preocupação é com o sinal de internet, ainda restrito em muitas propriedades. Com isso, o programa Conecta Agro SC pretende reservar R$ 100 milhões para a cobertura de internet no campo. A tecnologia está cada vez mais presente no dia a dia da sociedade. Não é diferente no campo, onde a mecanização permitiu um aumento cada vez maior na produção, seja com as colheitadeiras na lavoura de milho e soja, ou as máquinas elétricas para ordenhar o leite da vaca. No entanto, o sinal de internet nas áreas rurais de Santa Catarina ainda está longe do ideal. Em Santa Catarina, moradores cobertos no interior, nos municípios rurais, é 42,27%. E a cobertura de área é 38,87%. Você veja que é bastante reduzido. Em julho de 2023, os produtores rurais catarinenses vão precisar atender a uma demanda da Secretaria da Fazenda do Estado, emitir a nota fiscal eletrônica. E é aí que surge o desafio de infraestrutura. Nós estamos até buscando uma alternativa, porque não vai mudar o prazo, o nosso produtor vai ter que cumprir. É uma determinação do CONFAS, que é a nível de Brasil, para que o Estado ao menos disponha para o produtor rural um aplicativo que ele possa usar no próprio telefone celular. Uma lei aprovada na Assembleia Legislativa e sancionada pelo governo do Estado criou o programa Conecta Agro SC. Foram reservados 100 milhões de reais para garantir a cobertura de internet nas áreas rurais do Estado. Um dos entraves para implantar a tecnologia, segundo o deputado Altair Silva, que ocupou a Secretaria de Estado da Agricultura até março deste ano, é a dificuldade das prefeituras em terem os projetos necessários. Mas acredito que todas as prefeituras e todas as regiões do Estado vão trabalhar fortemente a partir do fim do período eleitoral para que esses projetos cheguem até a Secretaria da Agricultura para ter a sua tramitação, a liberação dos recursos em conjunto com as prefeituras municipais executarem essas obras, levando a fibra óptica ao interior dos municípios catarinenses. O parlamentar acrescenta que a chegada da internet de alta velocidade é fundamental para o produtor rural. E também instalar sistemas da internet das coisas, exemplo dos robôs que ordenham as vacas leiteiras e que precisam de internet de alta velocidade, os robôs que operam na suinicultura, na avicultura. A agricultura de automação precisa de internet, por isso ela é fundamental. Esse trabalho é muito grande e vai continuar. Eu tenho certeza que Santa Catarina já é o pioneiro nesse desafio da internet de alta velocidade para o interior. E a Assembleia Legislativa promoveu uma homenagem aos profissionais da educação em comemoração ao Dia do Professor. Diversos profissionais foram agraciados com placas do Legislativo. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina foi protagonista na valorização do ensino ao criar em lei o Dia do Professor, uma proposta da então deputada Antonieta de Barros, 15 anos antes da data ser instituída em nível nacional. Considerando essa história, a Assembleia Legislativa por proposição da deputada e presidente da Comissão de Educação da Alesc, Luciane Carminati, homenageou professores de diferentes níveis de educação, com o objetivo de reconhecer e condecorar todos os profissionais da educação em Santa Catarina. Antonieta de Barros, que foi a nossa professora e primeira deputada estadual eleita em Santa Catarina, mulher negra, ela instituiu a data do 15 de outubro de 1948 como o Dia do Professor. De lá para cá, desde que eu estou no Parlamento, nós temos buscado marcar essa data. É uma profissão que está na boca de todo mundo, todo mundo fala do professor, no entanto, os professores têm se desafiado enormemente diante de um quadro de sucateamento do serviço público como um todo, de perda da autoridade, de deslegitimação do ato de ensinar e de educar. Então, o que nós queremos hoje é dizer, não há uma sociedade democrática, livre, soberana, sem a figura do professor. Os professores André Ramos, da Universidade Federal de Santa Catarina e a professora Leda Matos, do Colégio Municipal Maria Luíza de Mello, representaram os homenageados e comentaram a importância de uma celebração como essa. Eu acho que nunca a questão da educação e do trabalho do professor teve tão interligada com todas as outras grandes questões nacionais e globais. A questão de meio ambiente, a questão da democracia, a questão da inclusão. Então, hoje, quando a gente fala dia do professor em 2022, a gente está falando de muita coisa. A gente está falando de valorizar o conhecimento, de respeitar as profissões que trabalham mantendo e fazendo progredir o conhecimento científico. Hoje eu estou aqui representando não só os professores, mas toda a categoria profissional da educação e também meus alunos. Meus alunos estão sabendo, eu até me emociono. Que eu estou aqui sendo homenageada e eles estão muito felizes por isso. E os destaques da semana ficam por aqui. Mais informações do Parlamento Catarinense, você confere no nosso site, nas redes sociais e aqui na programação da TVA. Continue com a gente e até a próxima. E até a próxima. Até a próxima. E até a próxima.